Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian e seja muito bem-vindo a mais um Levaneios de Umbanda Tô a primeira vez no canal, meu irmão, seja bem-vindo, aqui é o canal de Umbanda, óbvio e religiosidade Espero que aqui você encontre uma parte dos teus ensinamentos, uma parte da tua teoria E que você encontre o resto lá no teu terreiro, com o teu dirigente, porque é ele que você deve respeito e esclarecimentos E não a mim, tá? Legal, muito bem, bacana Vamos lá indicar, obviamente, o curso de Educação Mediúnica do Paulo Lodogero Aqui na descrição do vídeo tem um e-book gratuito pra você baixar E o farol abriu, mas o nosso amigo da frente não andava Pois bem, sobre o que a gente vai falar hoje? Eu recebi um questionamento de uma pessoa que pedia pra eu esclarecer Como é que as entidades nos escolhem? Como é que funciona isso? A gente chega no terreiro, será que é tipo quando você vai na feira? Aí você tem lá as laranjas, e aí você escolhe aquela laranja que você gostou mais Ou aquela banana Será que é assim que funciona? Fazendo essa analogia Ou enfim, como é que nós entendemos essa situação? Por que ela perguntou isso? Porque ela chegou no terreiro E a dirigente falou pra ela Que não Que o caboclo que ela incorporava, ela não ia incorporar mais Porque lá tinha uma cabocla que tinha escolhido ela Então vamos lá Pois bem Tudo que eu vou falar aqui é dentro do meu Do meu fundamento Do meus ensinamentos Dos meus estudos Daquilo que eu vivi Dos meus 36 anos dentro da religião de Umbanda No nosso plano reencarnatório Quando a gente vai reencarnar Já existem entidades Que estão ao nosso lado Planejando Fazendo reuniões de pauta De como será a nossa vida terrena Quais são os nossos combinados Quais são os nossos objetivos Qual é o nosso Plano de ação Aqui na terra E essas entidades Elas nos amparam Pra que a gente consiga atingir Esses nossos objetivos Respeitando sempre o nosso livre-arbítrio A gente pode Querer jogar tudo pro alto E fazer o que a gente quiser E perfeito Elas não vão fazer absolutamente nada E depois Lei de causa e efeito A gente colhe o que a gente está plantando É tão simples quanto isso Por isso que nós não acreditamos Na questão do Ah, eu roubei Matei Estuprei Trafiquei drogas Mas aí eu me arrependi Deus me perdoou E eu estou salvo Uma vírgula, bradeira Você não está salvo Cátio nenhum Deus te perdoou Deus perfeito Ele vai te perdoar Você fala assim Tá bom, amigão Eu sou tão legal com você Que eu te perdoo E vou te dar outra chance De você ir pra lá Pra você reparar Essa arte toda Que você fez Em situações um pouco mais complicadas De vida Pra você Dar valor Enfim Não vou entrar na questão Reencarnatória agora Tá, mas enfim Nós já temos entidades Que estão ao nosso lado Que estiveram muito provavelmente Ao nosso lado Em outras encarnações E que estarão Nas demais encarnações Ao nosso lado também Tá, porque a entidade Cria-se um vínculo Na nossa família espiritual Tá, junto aos nossos entes Que já foram As entidades também Fazem parte Da nossa família espiritual Então existe um vínculo De amor Você, meu irmão Que é médium de Umbanda Consegue Se imaginar Sem, de repente O teu preto velho Ele Tá com você Você consegue imaginar Assim, ah, na próxima encarnação Meu preto velho Não vai estar comigo E não quero nem saber E se dane Eu, pelo menos Eu, pelo menos, não consigo Eu, me traz muito conforto Imaginar que As minhas entidades Estiveram comigo Nas minhas vidas anteriores E que Estarão comigo Nas minhas próximas vidas Pra mim é muito gostoso Imaginar isso Eu não consigo me imaginar Com outra entidade Que não seja O Pai João, por exemplo Que eu amo de paixão Enfim Mesma coisa com Caboclo, preto velho E assim por diante Então Essas entidades Elas já estão conosco Antes de reencarnarmos Tá Dessa forma Dentro do meu ensinamento Cai por terra O argumento De alguns terreiros Que dizem Ou de alguns dirigentes Que dizem Que escolhem A entidade Que você vai trabalhar Que você vai incorporar Ou mais além Cai por terra Aquele argumento Do dirigente Que fala Ah, você vai sair Do meu terreiro Eu vou prender As tuas entidades Aqui comigo Isso não acontece E por que Que não acontece? Primeiro Que a entidade Tem muito mais luz Que aquele dirigente Que falou Uma groselha dessa A entidade Não fica presa Em lugar nenhum Tá Então Se alguém já te falou Isso não se preocupa Tá A tua entidade Continua sendo Exatamente a mesma Mas Imagina que um médium Que não tá pleno Na sua mediunidade Ainda não tá Completamente consciente Da sua mediunidade Não consciência De incorporação Mas consciência De maturidade Mediúnica E como o caso Desse irmão Que mandou essa pergunta Que mandou essa pergunta Ou essa irmã Que mandou essa pergunta Ah, então eu incorporava Sempre comprei um caboclo E agora A gente falou Que eu não tenho Mais um caboclo Eu tenho uma cabocla Que me escolheu Tá, então O seu caboclo Foi embora E ficou lá no terreiro antigo E agora você vai incorporar Uma cabocla Olha a confusão Que pode causar Na cabeça desse médium Né, porque aí ele pode Incorporar com o caboclo Que ele sempre incorporou Mas, e aí, né, no animismo O médium passando na frente Da entidade Falar que então Tá incorporando aquela cabocla Que a dirigente falou Pra não causar um conflito Na casa Veja, muito cuidado com isso Tá, a tua entidade Não muda Não muda Tua entidade Não muda O que que pode acontecer Dentro do meu ensinamento Casos específicos E raros De uma entidade Que talvez De você conhecer A sua entidade Incorporada em outro médium E dela avisar Que vai trabalhar com você Isso pode acontecer É raro Cada vez mais raro Mas pode acontecer Tá, eu dou Um exemplo prático disso Né, é O pai Ronaldo Linares Ele Não era um bandista Ele era do Candomblé E um belo dia Ele tava passando Por uma rua Ouviu Né, o som de atabaque De cânticos E resolveu entrar Num Naquela casa Naquele espaço E era um terreiro E tava tendo Sessão de Preto Velho Ele sentou E ficou lá quietinho No canto dele Quando Uma médium Uma senhora Incorporada Com um Preto Velho O chamou Ele foi Até ela E o Preto Velho Então falou O seguinte Olha O meu aparelho A minha médium Vai desencarnar E eu vou trabalhar Com você Esse Preto Velho Que falou isso Pra ele É o nosso querido Pai Benedito Que deu o nome Hoje do terreiro E desde sempre O terreiro de Pai Ronaldo A casa De Pai Benedito Lá em São Caetano do Sul Isso pode acontecer Mas é raro Renato E o Preto Velho Então você tá me falando Que ele não tinha Um Preto Velho Até então Não Provavelmente sim Ele tinha Só que ele não era desenvolvido Mediunicamente Na Umbanda E Não raros os casos No astral De uma entidade Permitir que a outra Trabalhe Deixar a outra Trabalhar Trabalhar Porque É a melhor forma Daquele Daquele médium Atingir o seu objetivo De vida Tem um caso Num livro Uma psicografia Umbandista Que é exatamente isso Né O Aquela pessoa Toda encarnação Ela combinava Não Vou ir Vou arrumar Vou deixar tudo bonitinho Vou fazer o que tem que fazer Aí vinha Fazer tudo errado Aí desencarnava Aí de novo Ah não Agora eu vou Agora eu vou Agora eu vou Vinha de novo Fazer tudo errado E toda vez O Preto Velho Que a amparava Mais próximo Né Toda vez intervia Junto Lá no astral Né Pra que essa pessoa Pudesse reencarnar E ter uma nova oportunidade E começou a ficar difícil A defesa Dessa Desse irmão Que precisava encarnar Pra pagar Né Pra cumprir O que ele precisava Que tava combinado Aí então Numa última tentativa Esse Preto Velho Que o amparava Falava assim Olha Então eu me afasto Eu fico aqui no astral Cuidando dele E nessa encarnação Vem esse Preto Velho E vai auxiliá-lo No cumprimento Da sua missão Mediúnica E assim foi feito E assim deu certo Então percebe A entidade Ela não tem Vitimismo Melindre Ela não se sente Menosprezada Caso ela não vá trabalhar Tá Mas ela já está Na Na teia De entidades Que amparam Essa pessoa Tudo isso Pra te falar o que? Que se você Já incorpora Se você já trabalha Com as suas entidades Você já conhece O teu caboclo No meu caso Eu incorporo o caboclo Sete encruzilhadas De Oxóssi Sempre incorporei ele Eu não vou chegar De repente Num outro terreiro E o dirigente Vai me falar assim Olha Você sempre trabalhou Com ele Legal Mas aqui O escolhido Pra você É o caboclo XPTO Eu vou falar Beleza Então Sete encruzilhadas Pode ir embora Que eu vou comparar Com ele Jamais Jamais É ele que vai vir É ele que trabalha Tá Então Não se preocupe Você meu irmão Se passou Ou passa Por essa situação Tuas entidades Não te abandonam Ficam com você Tá Não existe essa troca De entidades Uma última situação Que acontece Só pra gente encerrar É que Você tem as tuas entidades Do dia a dia De trabalho Então Ah Vai a sessão de caboclo Você vai incorporar Com o teu caboclo Que você sempre trabalha Sessão de preto velho Você vai trabalhar Com o teu preto velho Que você sempre trabalha Sessão de exu Com o teu exu Que você sempre trabalha Situações eventuais Específicas Como por exemplo Ah Na sessão de caboclo Eu sempre incorporo O caboclo sete encruzilhadas Que é O meu caboclo de trabalho Né Que é o dia a dia Ali comigo Ah mas então Da linha de Oxóssi Ah tá Então Sobe todos os caboclos agora E chama só caboclo De Xangô em terra Chama só caboclo de Ogum Chama só caboclo De Oxum Não sei Oxum Estou supondo Isso pode acontecer Aí vai vir um caboclo Específico Daquela linha E este sim Pode ser que não faça parte Da sua gama original De entidades Porém Ao ser Ah 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 Ao chamar Ah Para o trabalho Aquela vibração Daquele orixá As entidades Pertinentes àquele orixá Se afinam Com os médiuns da casa Tá Então isso pode acontecer Isso não quer dizer Que o teu caboclo De trabalho Do dia a dia Sumiu Desapareceu Desapareceu Não Ele está ali Só está outra linha Trabalhando Na sessão seguinte Ele vai voltar Numa boa Tá Eu não sei se eu fui muito prolixo Ou se eu Deixei de falar alguma coisa Eu espero De verdade que não Mas Peço que deixem nos comentários Qual é a opinião de vocês Sobre esse assunto Se existe Algum tipo de Desentendimento Ou de confusão Referente a isso E vamos debater Vamos argumentar Vamos Buscar um Consenso de entendimento Nesse sentido Tá bom? Irmãos Minha gratidão Eram essas as minhas Considerações Para o dia de hoje Meu axé Meu saravá E um grande Um grande Um grande Um grande abraço Um grande abraço Missão you 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 you